Olá pessoal do Suco, uma das grandes atrações aqui do Anime Friends 2018 foi com os anúncios da Sato Company e estamos aqui com a Jaqueline Luquezzi, que ela vai nos contar o que ela trouxe aqui pra gente Bem, primeiro é um super prazer pra gente estar falando pra vocês, pros fãs e também estar aqui nesse Anime Friends, que é um grande palco, a gente sabe disso e da importância que isso tem pro mercado que a gente trabalha a gente tá trazendo quatro lançamentos que nós vamos colocar aí nos cinemas nesse segundo semestre que são Tokyo Ghoul, Grave Storm, esses dois títulos, eles são live actions aí japoneses estamos trazendo um anime também japonês, que é o Bungo e Stray Dogs e estamos trazendo também um russo, é o primeiro, é a primeira ficção russa que vai surpreender tem muitos efeitos especiais bacanérrimos que se chama attraction Outro anúncio interessante que a gente teve com a Sato Company foi com o filme de Bungo e Stray Dogs então depois da gente ter uma temporada de fim de cinco episódios na Crunchyroll a gente vai ter o filme agora em exibição nos cinemas conta pra gente como foi essa parceria da Sato com a Crunchyroll Ai Bruno, isso é muito bacana essa parceria na verdade a gente já conversa com a Crunchyroll já tem algum tempo, tem dois anos e nos últimos seis a gente realmente firmou essa parceria que é bem bacana nós fomos procurados por eles, o que pra gente foi uma honra então a gente está firmando essa primeira parceria, esse primeiro conteúdo como a promessa de muitos outros então a gente pode dizer que é a primeira semente que é essa parceria Crunchyroll Sato lançando o anime eu acho que eu devo já adiantar que infelizmente o nosso compromisso é colocar nos cinemas agora em agosto e na verdade o compromisso de dar o filme aí dublado é da Crunchyroll mas pra esse prazo nós não vamos conseguir, a gente sabe que isso cria um certo desgosto mas a gente está atento a isso, mas a gente vai ter o conteúdo dublado pra gente colocar em outras plataformas ainda no segundo semestre então é um compromisso que a Crunchyroll tem aí conosco e pra gente vai ser ótimo agora acho que é bacana a gente falar que essa parceria com eles não é só Brasil, é América Latina então a gente está com o compromisso de levar os conteúdos da Crunchyroll pra América Latina esse é o primeiro e muitos outros vão ver então a gente já conhece a Sato há muito tempo acho que são 30 anos de história mais ou menos a Sato há 33 anos e eles sempre distribuíram desde lá do Jasper em diante com os Tokusatos e pra gente fã de anime a gente sempre quis ver nossos animes preferidos nas telonas de cinema então de uns dois anos pra cá a gente viu que essa força do cinema com o anime com a Sato eles trouxeram, estão trazendo cada vez mais títulos no cinema isso é muito bacana a gente ver nossos animes preferidos na tela grande e ainda dentro do filme pra gente terminar a gente gostaria de falar sobre o Japan Film Experience que acontece no ano que vem que você pode falar pra gente o que é esse festival de cinema é, a gente anunciou no inicinho desse ano o Japan Film Experience que é uma mostra de cinema japonês que a gente realmente percebeu que a gente tem uma grande vitrine pra gente ocupar aí no Brasil então a gente quer colocar essa mostra de cinema levando filmes pra todos os gostos então além do velho conhecido gênero anime, live action e Tokusatsu a gente tem ação, aventura, os documentários então a gente tem muita coisa bacana e especialmente terror a gente sabe que o Japão tem um talento nato pra isso então a gente vai trazer com muita força isso infelizmente a gente não vai conseguir realizar o Japan Film Experience esse ano como era a promessa inicial por quê? porque como todo projeto cultural a gente precisa de aporte financeiro esse projeto ele tá apoiado pelas leis Rouanet e Proac onde as empresas podem fazer renúncia fiscal Proac, ICMS, Rouanet e R e o que pra gente é muito importante é um projeto caro porque a gente tá trazendo filmes inéditos a gente tá buscando uma diversidade maior pra esse catálogo isso realmente é um investimento então trazer esse aporte financeiro esse patrocínio é bastante importante e com as variáveis econômicas e políticas que o país tá passando e todo mundo sofrendo a gente sabe disso agora a gente tem um cenário político aí pela frente então a gente resolveu esticar isso um pouco mais e vamos realizar em agosto de 2019 com muita novidade então é uma promessa nossa de lançar essa semente agora e continuar com esse festival todos os anos então a nossa ideia é colocar realmente aí no calendário de entretenimento nacional o Fantástico Jaspion o Fantástico Jaspion Jaspion